Oi e fala galera beleza aqui com vocês e hoje trazendo mais um vídeo massa para ser o seu Android de um joguinho muito louco chamado The Walking Zumbir 2 isso mesmo galera estilo Minecraft tá só que um pouco mais bem feito muito mais bem feito na verdade e eu tô aqui já cavando aqui um buraco para pegar um tesouro galera então fica ligado que eu encontrei o tesouro e demorou quase meia hora para procurar o tesouro mas mas eu encontrei ó daqui deixa eu ver o que que vai ter como eu não gosto de perder muito tempo com o jogo ela já baixa o jogo todo modificado altamente bugado então vamos embora para o bala aqui com certeza agora tem que fazer o que essa arma aqui é uma Sniper Medications e pessoal desde já agradeço a atenção de todos vocês não se esqueça de inscrever no meu canal deixa seu like aí tem um vídeo eu também circulando uma galerinha que fez um trabalho do terceiro ano lá de Chaval da escola lá então o link do vídeo vai estar na descrição tá não se esqueçam galera de conferir o vídeo é um vídeo motivacional aí muito show para você que é adolescente aí que tá precisando de uma motivação a mais para estudar para seguir sua carreira aí profissional e também sua carreira pessoal vai lá no lá no link aí embaixo clica no link ver o vídeo que é o vídeo é muito show cara parabéns para o pessoal da equipe aí Chaval da escola aí terceiro ano Chaval que participa aí dessa competição vocês vão ganhar com certeza já muito massa então parabéns a todos vocês não dá acabada ali para jogar o granado despedida negado aqui eu acho que não sabe isso aqui muito doido eu joguei é muito show mano é bem feita assim aparentemente em casa dos gráficos e tudo quadradinho mas é muito mais bem feito do que o Minecraft tô de Sniper aqui ainda vou apelar aqui na granada vocês estão vendo que eu tenho um pouco ali só estão 332 gente tá tão vagabundo aqui mano ixi não é uma mulher que não tem nada pega um Sniper no bucho cara Sniper é fraco que brado não ele é forte mas para mim acertar que é embaçado por favor o óleo e também é na onde meu troca de arma aqui nessa botete doido vai na metralha no rabo toma nossa pinhaça já já eu mostrar para você galera onde é que se compra as armas e tudo que ele tem um alojamento assim um acampamento quer dizer ele me lembrou muito galera o The Walking Dead e também nos bateando aqui ó é isso não tem feito que história tudinho no braço as costas cabeça tá estourando tudo né e aqui meu inventário tomar aqui uma vitaminazinha para encher o life ali ele tá enchendo não é deixa eu ter que tomar um mais uma águazinha para ver se não vai aumentar não tá vendo que eu tô tomando aqui tudo aqui mano eu falto mais um zumbi ali tem mais uns três pontos e a graça aquele bicho o jogo ele é bem manual tá galera você tem que botar a mira eu tira automático né mas você tem que botar apontar para o Jumbi se não ele não atira não tem umas armas como se virar Sniper Sniper tem um botão de atirar mas esse aqui não tem nada você tem que mirar caramba o corpo do bicho voou ali Bruno pega o teu a granada pode automático ela pode se virar e jogar no peito do bicho ou não pega o narraba você pode mover voltei aqui para minha base vocês viram aí que eu voltei aqui você pode falar com esse carinha que foi ele que me deu a missão Franklin eu vou aceitar aqui as 50x perdas dele e vou apertar aqui tudo em inglês a gente acha é isso que eu tô vendo ali em cima que eu tenho um pouco dinheiro eu vou passar aqui de cima agora eu ia aqui né falar com esse maluco aqui vou tomar uma bilhinha com velho boa irmão e agora toda semana eu vou estar postando um vídeo novo aí de jogos do celular Android como eu tô sem PS4 eu vou estar postando jogos do Android mesmo novidade seu pub também eu tenho um vídeo já para ela pré-gravado quer dizer do público tá mostrando para vocês esse joguinho galera ele tá de graça na Google Play tá mas você pode baixar modificado quem quiser eu posso deixar também o link na descrição aí mas eu quero gostei muito de jogo cara eu deixo o link na descrição você pode baixar o data e o apk para você poder instalar aí e jogar o joguinho muito massa cara chega um cozido de galinha me achar galinha caipira me acordou depois do dia tomando uma e comendo galinha vai pira a noite quer dizer a minha mochila tá com uma setinha deve ter alguma coisa ali para pagar né mano vai reparar de aqui para o doido deixa eu ver aqui vem o que que eu tenho eu tô vendo camisa roupinha você pode estar liberando vou usar o kit aqui aumentou um pouquinho 18 pontos de vida mostra para vocês agora como vocês fazem para interagir com a galera você pode interagir com aqui esse mal aqui vai me dar missão a xp100 xp caraca valeu vamos embora com essa aqui aqui aonde você pode comprar as armas as coisas nesse maluco aqui ó é aqui ó eu vou tá comprando uns kit médicos e também as munição você não precisa que eu baixei com o modo de munição infinito eu não precisava que é muito fraca galera não recomendo só tem da mais de quatro cinco por aí sei lá é muito fraquinha a deficiador o book não chama muita atenção comprar os kits aqui tem água essas roupas eu já comprei já botei no personagem então não preciso comprar mais tem que manter agora aqui você pode apertar o frete reflete ali apagar 10 moedas aí volta tudo de novo o estoque do maluco e você vai comprando infinitamente que você quer você em espaço essas coisas que é esse boné e essa parte da benção para passar bem agora muito massa também sabe que ela era eu gostei demais irmão tudo doido é a missão que eu tenho que pegar o que é essa que eu acho que é a missão do canhão zão que eu tenho que pegar as balas do lança-granada mas não foi isso parece se bornega não se bata né nesse vaca bunda e ele é tipo uma uma área de aberta agora que dá um mês dá uma movimentação de uma área só que você não pode muito expandir muita área você tem que fazer ela que pedir matar os bichos tem bicho forte aqui agora porque tem no comecinho aqui mas tem bicho forte os comandos aqui também embaçado o jogo roda de boa tá muito eu joguei pequenininho roda de boa e é tão grande como o povo e eita eita velho tá chupando sangue ali era massa dessa você tirar na hora que você quiser seria massa é só tomar que você mira no bicho rapaz jogando seus peitos na bunda e tal morreu eu falei também acho que eu matei 29 só clicando duas vezes na tela você pode vir essa mira zinha aí as minhas não são muito boa não mas eu não costumo usar um cara não aqui eu vou ir cheio de bicho a granada nos peitos sobre um ali ainda vai embora o pau eu vou ter que chutar essa parada aqui eu falei não deixa eu te bravo você queria fazer uma pazinha né mano pegar a munição vai se embora pegar a munição para ir se embora negado e aí e aí e aí e tem muitas missões agora mas a maioria só repetir tá tem tem pontos do diferente mas a maioria repetida aí lá pegar uma coisa liberar uma área matar zumbi construir coisa é a mesma coisa só muda lá a rota é mas eu achei legal o zumbi quando você atira na perna quebra se atira na cabeça a cabeça vai se destruindo até o bicho morrer botar aqui a munição para me acabar com esses bichos vai comer não vai mandar nossa grana daqui é bruta tipo uma caverna ali que eu tenho que destruir galera que tá cheio de cima atirando na caverna ali vou destruir ó não destruir um ali já fumaçou acabou não puxou o buraco lá não vai ter mais zumbi também não vai ter mais um zumbi ali saindo de energia vamos ver aqui ó ó e também que eu acho que dá um tiro no maluco lá só que não pegou no aspecto dele eu acho que eu tenho que sair agora já acabou com tudo mesmo eu só complementar aqui né cara talvez se não vai cair mais zumbi mais com menos então é isso aí galera pessoal é um vídeo jogo muito massa cara de walking zumbi é dois baixa aí galera um jogo muito show bem feitinho mesmo pequeno da agradáveis para jogar com você galera aí então um abraço aí fica com Deus até a próxima se esqueça de ajudar o canal deixa seu like aí tá e compartilhar com os amigos valeu